Essa estratégia usa os tops de Wall Street e não só. Hoje eu partilho com vocês uma das melhores estratégias para opções binárias que te permitirá atingir os seus resultados. Então, sente-se e nós vamos começar. Amigos, olá a todos. Neste vídeo iremos acelerar o nosso repósito usando a estratégia de um dos traders mais do tipo Wall Street. Tem um vídeo separado dedicado ao sucesso deste trade. Mais recentemente, neste vídeo tentaremos crescer o nosso depósito de 500 dólares até talvez vários milhares de dólares com a ajuda desta estratégia específica. Vou explicar detalhadamente qual é a essência desta estratégia para hoje e aplicaremos na prática e também darei aqui algumas dicas muito importantes para iniciantes que podem aplicá-las e aumentar significativamente suas chances de realizar um grande número de negociações lucrativas. Esta é uma estratégia bastante clássica e possui uma série de particularidades. Então, assiste o vídeo com atenção aqui, pois há alguns detalhes importantes simplesmente que não podem ser esquecidos. Portanto, temos aqui o primeiro negócio aberto no momento e hoje usaremos aqui dois indicadores, duas linhas de média de imóveis. Elas não são exatamente nas configurações padrão, então após aqui cinco segundos vamos fechar a negociação e vou explicar como vamos usar hoje. E aqui a gente obteve o lucro líquido. Agora vamos à seção de indicadores, clicamos duas vezes no indicador moving. O primeiro indicador moving terá um período de 11 e, muito importante, aqui pôrmos o tipo de indicador EMA. Portanto, podemos fazer esta linha mais carregada, podemos simplesmente deixar em branco e teremos um segundo indicador com período de 56. Também temos que mudar o tipo de indicador para EMA. É muito importante ter isso em mente e vamos deixar este indicador com a cor vermelha aqui mais carregada. Então, entendemos que existe um indicador rápido e um indicador aqui mais lento. Quando os indicadores aqui se cruzam, é um sinal para entrar no mercado. E, claro, podemos usar a linha vermelha, por exemplo, como zona de suporte ou resistência, a partir do qual o gráfico pode se empurrar, mas nós negociaremos principalmente apenas com a interseção. E, em princípio, o que a gente tem? Há uma característica muito importante nessa estratégia. Se você assistiu ao meu vídeo, que é dedicado ao trader de sucesso, que ganhou dinheiro com essa estratégia, simplesmente fantástico. Então, você sabe que a principal característica dessa estratégia é que negociamos exclusivamente para o aumento. A estratégia funciona tanto em posições curtas, tanto em posições longas, tanto para baixo quanto para cima. Mas os resultados incríveis só aparecem quando escolhermos uma posição aqui para cima. Então, este aqui é um recurso aqui que já foi testado por décadas. O sucesso de Edward, do trader mais lucrativo da história de Wall Street, apenas nos confirma a eficácia dessa estratégia. Então, podemos usá-la facilmente ao negociar opções minárias, mas com alguns, é claro, alguns pontos. Então, agora, enquanto eu estava contando tudo isso, abri aqui várias transações e ainda tive que realizar mais algumas transações aqui, no limite vermelho, tentando perfeitamente que este é um período muito longo. Esta é uma linha bastante séria, do qual recebemos reações repetitivas. Então, abri negociações a partir dela. Mas abri um negócio não, só porque, infelizmente, o primeiro negócio dessa série fechou em negativo. Então, precisamos cobrir. Então, agora, bom, estamos apenas... Vamos concentrar em cobrir essa perda. Então, espero que não tenhamos de fazer mais isso. Vamos apenas procurar um sinal que será formado devido à interseção do vermelho aqui e branco. Observe a linha branca. Deve cruzar a linha vermelha aqui de baixo para cima, mas essa estratégia não é adequada para nós, porque há um movimento lateral e sinais normais aqui a gente não vai conseguir. Precisamos encontrar um longo corpo intercedente, por exemplo, este aqui, que depois evolui para um movimento ascendente. Ou seja, há algo como uma mudança de tendência, já que estaremos prevendo essa mudança de tendência. Então, pessoal, me parece um negócio aqui bastante interessante. Temos um longo movimento descendente, após o qual devemos definitivamente ter um movimento ascendente. Hoje estamos trabalhando para mudar a tendência. Como vemos, já tivemos uma tentativa de mudar a tendência de baixo para cima, mas acabou em um fracasso e em uma queda acentuada. Agora, penso que podemos, em princípio, tentar corrigir o sexto. Eu explico. Outro ponto muito importante. Uma vez que prevemos que a nossa tendência descendente de longo prazo mudaria para uma tendência ascendente de longo prazo, não podemos garantir ou mesmo prever o fato de que a próxima vela após a interseção, por exemplo, aqui será verde. Então, entendemos que temos crescimento, mas quando esse crescimento acontecerá depois de quantas velas, nenhum de nós não sabe. Então, o ideal é se usar o tempo de minutos para análise, devemos usar um período de, aqui, pelo menos, 5 minutos para fazer uma negociação, porque se estivesse na situação passada, eu tivesse sorte e o mercado subisse imediatamente, não é um fato que isso vai durar o suficiente. Então, o ideal é usar sempre aqui 15 a 30 para análises e, então, seria uma solução aqui melhor. Portanto, como eu estou gravando um vídeo aqui para vocês, então, usarei um intervalo de tempo muito pequeno, mas em negociações próprias, recomendo que você faça isso pelo menos 5 minutos com velas de 1 minuto. Isso é muito importante porque estamos fazendo previsões não no momento, mas ainda por algum período de tempo, mais ou menos significativo em relação ao tempo de uma vela, então tenha isso em mente. Aqui temos um tempo de transação maior do que de tempo da vela. Então, eu acho que estamos prestes a receber aqui outra interseção. Dessa interseção, entraremos aqui no mercado, mas é muito importante que a vela se forme e fixe aqui no gráfico. E só assim poderemos entrar aqui com segurança. Embora agora, é claro, parece que entramos aqui um pouco alto, mas vamos ver que resultado isso vai nos trazer. Na verdade, estamos saindo de uma pequena zona de acumulação. Nossa tendência está mudando aqui de baixa para alta e isso é confirmado pelo indicador. Após a aprovação, vamos entrar no mercado exclusivamente para cima. Como já falei no início, a peculiaridade desta estratégia não é apenas o tempo de expiração mais longo, mas eu não falo de só utilizamos aqui sinais para cima. Muito em breve, acho que alcançaremos aqui o nosso objetivo. Meu saldo aumentou vários, mas eu vou mostrar para vocês a reitada de fundos na plataforma Pocket Option. Portanto, temos cerca aqui de 5 segundos restantes. O negócio não está aqui em uma boa posição muito boa. O crescimento parou um pouco neste momento. Ainda assim, o lucro líquido é de 460 dólares que recebemos graça a este sinal. Vamos abrir outro negócio. O cenário me parece bastante atraente. Temos espaço para crescer. Isto é, depois de uma queda aqui tão longa, devemos ter pelo menos uma correção aqui normal ou mesmo uma reversão de tendência. Se isso for uma correção, então podemos pegar aqui com calma, por exemplo, nível de Fibonacci e observar onde estão os níveis importantes. A partir destes níveis, começamos a cair e aqui caímos. isto é, pelo menos devemos ter alcançado aqui a zona de 0.5 ou a zona de 382. A zona de 382 acabou de nos afastar mais ou menos metade do caminho e devemos passar. Este nível está localizado mais em cima, portanto, existe em princípio uma grande probabilidade de que o movimento ascendente continue. bom, este é um movimento que não tem nada a ver com a nossa estratégia, mas mesmo assim, como eu já falei, vi o potencial para o movimento ascendente, pois ainda está começando a se desenvolver e estamos fechando aqui um bom negócio lucrativo. Então, vamos encontrar mais uma situação e fazer um resumo. Outro momento para entrar no mercado, vou entrar aqui com 500 dólares já aumentamos muito bem o nosso depósito, então não precisamos mais correr aqui muito risco. Eu uso um valor grande de aposta principalmente para aumentar o depósito para tornar mais interessante ganhar o dinheiro. Ganhar de 100 a 200 dólares, bom, isso é bem pouco, até gravar alguns vídeos de treinamento com essas quantias para mim pessoalmente não é assim interessante. Recomendo que você, claro, observe o seu próprio gerenciamento de riscos não ultrapassando os seus riscos. A princípio, nunca mesmo que você esteja muito confiante em qualquer situação é melhor sempre manter o gerenciamento de riscos. Se você decidir que sua aposta aqui é de 5 ou aqui é 10% do seu depósito, portanto, siga essas regras que é muito importante. Acredite, ninguém ficou pior por seguir as regras. Bom, é pior quando porque a vida viola as suas a pessoa viola as suas próprias regras vem a um grande número de situações assim. As pessoas perdem dinheiro com opções binórias não é porque não se pode ganhar dinheiro aqui, mas porque a pessoa não sabe administrar o seu próprio depósito. Chega de filosofia, não é? Nosso depósito aumentou mais de 5 vezes. Vamos para a seção de saques inserimos e inserimos o valor que tenho são R$2.77 retiro todo o meu lucro líquido inserimos o endereço da carteira ou outros dados de pagamento que lhes sejam convenientes aqui inserimos o código aqui pelo correio ou aplicativo móvel clique em continuar e espere receber fundos usando os detalhes que nos forneceram. Geralmente isso leva aqui uma duas horas às vezes é claro os saques demoram mais mas em geral tudo chega aqui bem rapidinho por isso confio nessa plataforma há muito tempo que eu negocio nela. Então amigos obrigada por assistir ao meu vídeo nós nos encontramos hoje na sessão de negocições gratuitas no meu canal aqui no telegram todos os links estarão aí na descrição abaixo do vídeo boa sorte a todos